Fala pessoal, sejam bem-vindos ao DriveVon mais uma vez e hoje eu estou aqui com um carro que é o primeiro que passa na cabeça da maioria das pessoas quando pensam em um veículo para transporte de carga dentro da cidade e esse carro é nada mais nada menos do que a Fiat Fiorino agora em 2022 a Fiat lançou uma reestilização da Fiorino que tem uma nova frente, um novo interior mas no vídeo de hoje a gente vai conhecer a versão convencional que foi vendida entre os anos de 2014 a 2021 e falar um pouquinho sobre por que esse carro é um sucesso tão grande e se você for comprar um carro usado semi novo não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro e com cupom de desconto do DriveVon você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas link na descrição do vídeo lançado em 2014 a Fiorino dessa atual geração é nada mais nada menos do que um Fiat Uno com uma caçamba atrás então toda a seção dianteira do carro, o motor, a parte da frente e até mesmo a parte ali do interior são todas baseadas no Fiat Uno que foi lançado aí alguns anos antes ali em 2011 já a parte aqui de trás é realmente totalmente diferente totalmente diferente do Uno e mais baseado ali na estrada inclusive elas usam tecnologias de suspensão similares aqui na traseira e essa receita de pegar um carro na frente e colar uma van atrás não é novidade, realmente a Fiorino sempre seguiu essa mesma receita seja lá nos anos 80, na época que ela era baseada ainda no Fiat 147 ou então ali nos anos 90 e 2000 enquanto ela era baseada no Fiat Uno da época que depois foi chamado de Mille o sucesso aqui da Fiorino é baseado em duas coisas principais primeiro é o fato dela ser um carro pequeno aí você pode até me perguntar pô, mas por que uma van pequena é o motivo de sucesso dela? então, é um carro muito fácil de você usar na cidade você consegue parar ele em qualquer vaga, é um carro muito prático e o segundo motivo de sucesso dele é a simplicidade mecânica tudo que a gente encontra aqui na Fiorino é compartilhado com outros carros da Fiat então tudo aqui é realmente muito barato manutenção barata, se você bater o carro é muito barato tudo muito simples, muito barato e muito legal realmente um carro muito competente mas bora falar um pouco agora de como que é o espaço aqui na caçamba mas antes de falar ali sobre o baú, sobre a caçamba aqui da Fiorino quero falar um pouco sobre as dimensões totais do carro é um carro que tem 4,36m de comprimento 1,64m de largura, isso sem os retrovisores com retrovisores você sobe para mais ou menos 1,90m e poucos tem uma distância entre eixos de 2,71m é a distância aqui entre as rodas dianteiras e traseiras e uma altura de 1,90m é realmente muito alto, mas é por conta desse desenho aqui que ela tem na lateral e antes de mostrar ali a caçamba para vocês, o baú eu quero falar sobre um outro detalhe aqui que é sobre esse ressalto que ele tem aqui um ressalto com um objetivo principalmente aerodinâmico fazer com que o carro tenha menos arrasto ali com o ar e consuma menos combustível mas reparem que lá dentro ele também vai ter um uso bem interessante passando aqui para as portas traseiras ao contrário de algum dos seus concorrentes realmente as portas só aqui atrás a gente não tem aquela opção de porta lateral como a gente encontra em outros carros mas é uma porta aqui de partida então a gente abre aqui de um lado normal e aqui do outro tem uma pequena travinha aqui que você aperta e acessa o compartimento de carga e falando um pouquinho sobre os números aqui do compartimento de carga a gente tem uma porta com 105cm de largura 1,05m então é exatamente a distância entre essa borracha e essa borracha do lado de cá a altura é 1,10m então eu estou contando desde esses suportes aqui da porta até a parte aqui de baixo e falando sobre o espaço lá de dentro a gente tem uma largura de 1,08m entre as caixas de roda essa parte aqui da caixa de roda que é meio ressaltada aqui para dentro e quando a gente fala da largura total a gente mede a largura desde aqui da parede do lado até a parede do outro a gente tem 1,55m de largura isso é uma coisa especialmente importante de você reparar porque dependendo da carga que você for usar você precisa da largura total então as caixas de roda elas entram bem para dentro aqui e limitam bastante o espaço que você tem falando aqui sobre os outros pontos de altura total então não a altura da porta mas a altura da própria caçamba a gente tem 1,35m e a profundidade medida aqui de onde a porta fecha até o final ali da caçamba 1,65m vale ressaltar que isso eu medi considerando a distância daqui dessa parte da caçamba só que ela tem um ressalto aqui embaixo ela entra aqui embaixo do banco então além de 1,65m que você tem normalmente aqui você tem mais alguns centímetros ali embaixo e você se lembra do espaço que eu falei que tinha ali em cima? ele realmente é um baúzinho aqui no interior então aqui a gente tem um pequeno espaço de baú que tem 65cm de profundidade 90cm de largura e cerca de 15cm de altura porque essa altura varia lá embaixo ele é bem mais baixinho tem cerca de 10cm e aqui na entrada ele tem mais ou menos uns 18 a 20cm então um baú bem interessante tem um espaço legal eu vou falar que é um mega baú existem concorrentes aqui que tem baús maiores aqui do que a Fiorino mas o uso é bem inteligente falando um pouco sobre acabamento na parte aqui de baixo ele tem um tapetinho emborrachado que permite ali que a carga não fica batendo de um lado para o outro e evita também de arranhar na parte aqui das caças de rodas nenhum tipo de proteção então direto na lata, no metal isso faz com que você acabe arranhando um pouco mas toda essa seção inferior aqui olha, tem um acabamento de plástico qual que é o problema? o acabamento de plástico é bom porque faz menos barulho se bate alguma coisa não tem barulho de lata mas por outro lado é um acabamento que pode quebrar inclusive nessa unidade que a gente está aqui o acabamento já cedeu um pouquinho aqui desse lado então um ponto importante para você ficar de olho lá na parte de trás tudo de metal essa parte preta aí que vocês estão vendo essa divisória é de metal e a parte lá de cima onde eu mostrei aquele pequeno bagageiro para vocês é de metal pelo lado de fora que é literalmente a carroceria do carro mas a parte de dentro é de plástico então por isso ela só suporta 10 kg de carga ele é realmente um lugar para você colocar caixas pequenas papel, ferramentas alguma coisa desse tipo mas não um lugar para você colocar objetos pesados o acabamento aqui das portas todo em metal exceto por essa parte de baixo aqui que também tem um pouco de plástico mas bom falando um pouco sobre onde você consegue prender as suas cargas aqui dentro talvez não seja um dos pontos fortes aqui da Fiorino a gente tem apenas 4 pontos de fixação então você tem aqui um ganchinho nessa parte de trás aqui dos dois lados e lá atrás um gancho similar também então você consegue passar alguma corda prender algumas coisas mas você fica com opções um pouco mais limitadas do que outros concorrentes que tem mais pontos de fixação aqui na lateral e no teto você também não encontra nenhum tipo de fixação e nem mesmo esses buracos aqui estruturais que tem dentro do metal você consegue aproveitar para colocar uma corda porque eles são buracos fechados você não consegue passar nada por dentro deles mas essa é a caçamba aqui da Fiorino vamos falar um pouquinho sobre como é o espaço lá para quem está dirigindo e também para o passageiro e o interior aqui da Fiat Fiorino como eu tinha comentado com vocês é baseado no Uno e realmente não é só baseado é igual ao Uno de entrada o Uno antigo ali de primeira geração e é um interior muito simples com materiais muito simples mas para um carro de trabalho é perfeitamente compreensível vale até comentar que tem alguns lugares aqui onde ele tem um acabamento texturizado legal para não deixar objetos escorregarem isso ali eu falo daqui eu falo dessa parte aqui de cima também que você consegue colocar algumas coisas então é um acabamento simples é uma montagem que deixa algumas rebarbas mas ele tem ali um certo cuidado com alguns detalhes pelo menos outra coisa que eu gostei bastante aqui da Fiorino é que apesar de ser um carro de entrada simples ele já tem tanto conta giros como também um computador de bordo onde você aqui no painel consegue ver aqui para auxiliar as suas trocas de marcha e também um computadorzinho de bordo aqui do lado de cá que você consegue ver informações de consumo do carro o que é especialmente importante na hora que a gente fala de um carro aqui para o trabalho no painel central aqui a gente tem um rádio que não é original da Fiat então esse aqui foi instalado por fora existem algumas Fiorinos que tem rádio original da Fiat é um rádio de 1DIN que fica exatamente nesse mesmo espaço aqui embaixo a gente tem o seletor do ar-condicionado que é um item de série da Fiorino pelo menos nas mais recentes não sei se nas primeiras isso era um opcional e os vidros elétricos também são de série aqui nela não sei também novamente se existiam algumas versões mais simples anteriormente mas o controle dos vidros fica aqui na frente do lado do motorista ele tem um toque tanto para subir quanto para descer e do lado do passageiro ele tem um toque para descer só que para subir você tem que ficar pressionando aqui e segurando o botão falando um pouquinho sobre porta-objetos ele tem aqui na parte central do painel esse espaço aqui de baixo que cabe um celular se você tiver uma capinha mais emborrachada inclusive ele não vai escorregar a não ser que você tenha um celular realmente muito grande aí talvez ele não caiba tem dois porta-copos aqui embaixo como eu tinha comentado para vocês aqui do lado de cá ele tem essa parte texturizada onde você consegue colocar maquininha, papel, clipes, qualquer coisa ele tem até umas divisórias aqui eu achei bem interessante porta-luva não é um porta-luva muito grande mas ele tem aqui também se você quiser colocar alguma coisa mais de valor aqui na parte de cima ele tem essa parte recuada onde você consegue colocar alguns objetos mas vale o cuidado que se você colocar uma chave aqui numa subida, numa arrancada isso aqui pode sair daí de cima e tudo mais então realmente é um lugar só para você colocar um papel alguma coisa desse tipo e passando para aqui para o console central não temos nenhum tipo de porta-objeto mas na porta a gente tem tanto um porta-garrafa como também um espaço aqui que é um porta-revista, um porta-objeto esse porta-garrafa ele parece ser pequeno na hora que você olha mas a verdade é que você consegue colocar até garrafas um pouquinho maiores se elas forem de plástico você dá uma amassada então é prático é prático falando sobre o estepe também o estepe da Fiorino não fica na parte de trás e de baixo ele fica aqui no interior então atrás aqui do banco do passageiro eu tenho o estepe que tem a mesma dimensão aqui de um banco, de um estepe das rodas convencionais do carro e é fácil de você trocar é bom que o estepe fica aqui no interior você também não suja esse estepe então no caso de uma troca você evita aqui de sujar a sua mão mas por outro lado o fato de você ter um estepe aqui faz com que você perca um pouco de espaço esse espaço aqui atrás do banco pode ser útil para você colocar uma prancheta um objeto menor algumas ferramentas algumas coisas que você precisa aqui no seu dia a dia mas aqui por conta do estepe não cabe nada do lado do passageiro por fim falando um pouco sobre a ergonomia a gente tem uma boa posição de dirigir aqui para falar a verdade é exatamente a mesma posição que a gente encontra no Uno é uma posição típica dos carros da Fiat um pouquinho mais alto e a gente consegue ter uns ajustes até legais o banco não tem ajuste de altura mas a gente consegue chegar ele bem para trás então mesmo as pessoas que são maiores mais altas conseguem se colocar bem aqui dentro da Fiorino o volante tem ajuste de altura não tem ajuste de profundidade mas tem ajuste de altura então novamente para quem é um pouco maior consegue aqui jogar o volante para cima dependendo da posição que você dirige também consegue aqui colocar do jeito que você prefere e no mais visibilidade boa os retrovisores aqui não são retrovisores automáticos então você precisa de mexer aqui nessa coisinha aqui nesse joystickzinho aqui mas nada muito a reclamar espaço para cabeça também é razoável nada espetacular a gente não tem aqui um teto tão alto quanto a gente tem lá na parte de trás mas sinceramente não me fez muita falta toda a parte aqui dos pedais são fáceis de modular estão em uma boa posição uma posição confortável aqui para você fazer viagens mais longas a ressalva que eu tenho é que do lado daqui no canto ao lado ali da embreagem a gente não tem um bom espaço para você descansar o pé então acaba que você tem que ficar no caso ali de uma viagem ou quando você para no sinal você tem que dar aquela dobrada aqui no joelho que pode ser um pouquinho mais desconfortável principalmente pensando aqui que é um carro onde você vai ficar 8 horas 10 horas aqui dentro praticamente sem sair o câmbio é um câmbio bem típico de Fiat com engates um pouquinho mais macios mas não tenho muito a o que reclamar aqui eu acho que o funcionamento dele é muito legal e a mesma coisa eu digo aqui do freio de mão boa posição não é um freio de mão muito pesado você consegue aqui modular ele muito bem e por fim falando aqui sobre os bancos óbvio a gente não tem nenhum tipo de mega conforto aqui nesses bancos mas eles são bons bancos ele tem um tecido que é bem resistente é um tecido um pouquinho mais áspero mas é difícil de você ver essas fiorinos aqui realmente com banco rasgado alguma coisa do tipo então prova como esse tecido aqui é de boa qualidade e o próprio fato deles terem abas um pouco mais retas aqui na lateral não são muito aqueles bancos que te abraçam de um lado fazem com que ele seja melhor para pessoas que são maiores que seja melhor também para quem fica entrando e saindo no carro o tempo todo então você evita de dar aquela estregada no banco que querendo ou não com o passar do tempo vai cedendo e vai estragando então apesar de ser um interior muito simples e de certa forma até antigo é o mesmo desde a época do seu lançamento a Fiorino aqui até o ano de 2021 consegue atender bem o que é esperado de um carro para o trabalho mas vale colocar a ressalva que na versão 2022 da Fiorino apesar dela ter mantido a mesma caçamba a mesma parte lá atrás o mesmo motor e uma configuração do interior com o mesmo tamanho ele recebeu algumas atualizações muito bem-vindas aqui no painel e que para quem quer ali um carro um pouquinho mais atualizado ou quer um pouquinho mais de conforto ali para o trabalho talvez seja uma boa opção mas chega de falar do interior bora falar sobre o que a gente tem embaixo do capô e o motor é o mesmo 1.4 Fire aqui para qualquer Fiorino seja 2014 ou 2021 mas antes de falar dela eu quero falar sobre alguns outros detalhes sobre o freio sempre freios a disco na dianteira e tambor na traseira a suspensão é uma suspensão tradicional McPherson na dianteira e na traseira ela tem um eixo rígido com feixe de mola então a mesma configuração que a gente encontra aí na estrada e que é muito elogiado aí pela sua boa resistência e capacidade aqui também de levar a carga nessa Fiorino que a gente está aqui é uma versão Endurance 2021 e a gente tem faróis auxiliares aqui embaixo qual que é a utilidade disso sinceramente eu não sei mas é um acessório interessante aí que ela tem e como eu tinha comentado embaixo do capô aqui a gente tem o tradicional 1.4 Fire é o mesmo motor que equipa aí vários outros carros da Fiat por sei lá duas décadas um motor extremamente confiável com manutenção muito simples e que principalmente aí por já ter equipado tantos carros da linha Fiat você encontra manutenção encontra mecânicos que sabem trabalhar com esse motor em praticamente qualquer lugar do Brasil mesmo nos lugares mais distantes então um ponto aí muito legal se você mora numa cidade no interior ou então que não tem uma concessionária ou então um suporte de qualidade para os seus carros vale falar que esse motor não é o Fire 1.4 normal é o Fire 1.4 Evo que foi a atualização que ele recebeu ali no meio da vida e que fez com que ele entregasse 88 cavalos com etanol 85 com gasolina e de torque 12,5 kg no meu força metro com etanol 12,4 com gasolina pensando que a Fiorini pesa menos de pesa de cerca de 1.100 kg é um motor suficiente aqui para você levar ela vazia e na hora que você enche ela com a carga máxima lembrando que você pode levar um pouco mais de 600 kg 650 se não me engano aqui com a Fiorino faz com que você continue tendo um desempenho suficiente então você não vai chegar a passar apuros aqui com ela mas é um ponto sim de atenção principalmente comparando alguns outros concorrentes que podem ter motor 1.8 ou 1.6 mas falando aqui um pouco mais sobre o motor 1.4 Fire ele é um motor de concepção um pouco mais antiga então ele continua precisando do tanquinho de partida a frio caso você vai dirigir com etanol ele é também um motor que tem correia dentada não tem corrente de comando então para quem roda muito e tem um pouco de medo dessa tecnologia vale deixar essa ressalva e sempre Fiorino ligada ao motor ao motor 1.4 ligado ao câmbio manual de 5 marchas que é um câmbio tradicional usado em praticamente todos os Fiat como eu tinha comentado com vocês o desempenho desse motor aqui não é um dos pontos fortes da Fiorino mas eu sou confiabilidade facilidade e manutenção barata principalmente são o que fazem esse carro ser um enorme sucesso mas agora bora voltar ali para a posição do motorista dar uma voltinha aqui na Fiorino e falar um pouquinho sobre como que é a sensação de dirigir essa excelente vanzinha da Fiat Mas antes de começar a dirigir aqui a Fiorino quero mostrar para vocês antes a chave do carro é uma chave convencional não é nenhuma chave canivete não tem nenhum tipo de comando aqui também para abertura e travamento de porta ou seja você fica dependente para entrar aqui no carro de inserir a chave ali na maçaneta qual que é o lado bom pelo menos ela tem trava elétrica então na hora que você abre o carro ali ele destrava lá atrás também então você não tem ali o conjunto completo de abertura por fora mas a trava é elétrica tanto aqui na frente quanto também lá atrás e bora aqui começar a nossa volta com a Fiorino primeiro ponto que eu acho que vale a pena ser comentado aqui não é um carro que tem sensor de estacionamento pelo menos não na sua versão de entrada não tem câmera de ré e o fato dele não ter também janela lá atrás ou qualquer tipo de visibilidade traseira acaba sendo uma situação um pouquinho chata de você dirigir na cidade em alguns casos para quem vai trabalhar com o carro parando em ruas pequenas e tudo mais pode ser um probleminha ainda pior mas a gente está falando de uma um carro baú então não é nada muito diferente do que a gente encontra em outros modelos o que eu acho que é um pouquinho pior aqui da Fiorino é que os retrovisores apesar de serem grandes eles não são tão grandes assim né então pode ser uma coisa um pouquinho chata mas boa vou zerar o consumo de combustível aqui para chegar no final da volta e falar um pouquinho sobre qual que foi o consumo que a gente conseguiu nessa nossa volta aqui na cidade lembrando que eu vou ficar dirigindo aqui constantemente com ar-condicionado porque está muito quente aqui hoje em São Paulo mas bora lá a sensação de dirigir aqui a Fiorino é muito parecida com a sensação de dirigir um carro da Fiat um pouquinho mais antigo então para quem já dirigiu algum Fiat mais antigo um Palio um Uno praticamente qualquer outro carro da Fiat aqui desses modelos de entrada vai sentir 100% em casa aqui o que isso significa isso significa que a gente está falando de um carro que tem um motor áspero então esse motor 1.4 Fire ele é barulhento essa transmissão aqui é barulhento o isolamento aqui do interior do carro não é muito bom é um motor que na hora que você anda um pouquinho mais rápido ele não anda muito liso você percebe ali uma falta de vontade dele de rodar muito rápido em baixas rotações também é um motor que vibra bastante mas você pode achar que eu estou falando só de pontos ruins e sinceramente não apesar de todas essas ressalvas que eu fiz ainda assim é um carro muito macio de dirigir aqui no caso da Fiorina a gente tem uma direção um pouquinho mais pesada do que a gente encontra em outros Fiat mas ainda assim um carro muito fácil de dirigir e óbvio na hora que você precisa de desempenho vou dar uma aceleradinha aqui ele vai longe de ser um carro rápido eu acho que não é o ponto aqui mas é um carro que tem um desempenho suficiente para você conseguir dirigir ali na cidade ou até mesmo se você for pegar uma via expressa um trechinho de estrada com bastante vitalidade com o carro cheio óbvio você perde boa parte desse desempenho e aí ele vai começar a ser um carro um pouquinho mais letárgico né não vai ser um carro tão esperto assim mas qual que foi a saída que a Fiat fez para isso colocar um câmbio muito curto então essa transmissão aqui ela não é que os engates são curtos né você faz pouco movimento para entrar nas marchas mas ela é uma suspensão uma transmissão curta em relação as marchas mesmo então as marchas estão todas muito próximas umas das outras o que faz com que você consiga ter mais força ali dirigindo na cidade mas por outro lado você tem marchas muito curtas para quando você está na estrada né então o carro vai ficar reclamando como se fosse pedindo uma marcha maior porque ele vai estar em uma rotação mais alta do que é esperado mas como eu tinha comentado essa questão do câmbio curto é um porém só na estrada na cidade o câmbio curto é muito bem vindo falando um pouquinho aqui sobre os pedais né a gente tem uma embreagem leve fácil de modular você consegue situar bem ali fazer trocas de forma fácil o câmbio não ajuda muito ele arranha em algumas marchas ali mas a embreagem é uma embreagem muito boa realmente não tem o que reclamar falando ali do pedal do acelerador também é um acelerador tipo de Fiat né então você não tem uma modularização muito boa você não consegue situar muito bem ali o quanto que você está acelerando ou basicamente você está acelerando quase tudo ou você não está acelerando quase nada quase toda a sensação do pedal está no inicinho do curso dele na hora que você pisa ali entre 50% e 100% do pedal praticamente não faz diferença para quem já está acostumado com isso igual eu que já tive carros Fiat em casa já dirige bastante carro da Fiat não me incomoda em absolutamente nada mas para quem está acostumado a dirigir carros aí que tem um acelerador um pouquinho mais rápido um pouquinho mais esperto pode ser uma coisa um pouquinho chata no momento ali quando você está começando a dirigir o carro depois você acostuma também não tem muito segredo e por que que a Fiat faz isso ela faz isso para dar uma sensação de um carro um pouco mais forte como eu tinha comentado ali com vocês esse motor 1.4 file apesar de ser suficiente aqui para a maior parte das situações está longe de ser um carro forte então um motor forte então vale ficar aí com essa ressalva que essa sensação aqui desse pedal é focada nisso mas trazer mais potência mais força propriamente dito isso não existe não tem como você fazer milagre aqui só com o acelerador e o freio por sua vez é um freio com pedal bom você consegue modular bem esse pedal ele tem um funcionamento muito fácil e é um freio como eu tinha comentado também com vocês um freio a disco na dianteira tambor na traseira que é suficiente aqui para a Fiorino mesmo quando ela está mais cheia não é um carro que vai fazer você passar por apuros ou qualquer coisa desse tipo e óbvio vale reforçar aqui também que desde o seu lançamento a Fiorino já tinha como obrigatoriedade por lei de oferecer dois airbags o airbag aqui para o motorista e para o passageiro e também os freios ABS então esse carro aqui já é equipado com esses adereços de segurança o que ele não tem porém que só encontra ali na nova geração é controle de tração estabilidade e o Hill Holder que é aquele assistente de partida em rampa aqui nessa Fiorino a gente não tem essas tecnologias mais avançadas ali de segurança e de comodidade também e o que mais aqui que eu quero falar agora é sobre consumo de combustível é um carro para trabalho é um carro que você vai rodar muito com ele imagino que você não vai comprar uma Fiorino para deixar no seu garagem você vai usar no trabalho ou para algum funcionário seu se você é dono de alguma empresa alguma coisa desse tipo e qual que é o consumo que eu encontrei aqui bom falar três situações quando a gente está em realmente um trânsito muito leve então pegando vias expressas avenidas andando ali com velocidade média de 50 a 60 km por hora é um carro que no etanol vai conseguir fazer um consumo legal vai fazer uma média ali dos 12 km por litro na hora que você vai começando a colocar situações um pouquinho mais pesadas isso vai piorando então se você está pegando ali um trânsito um pouquinho mais pesado ou então pegando umas ruas de bairro é um carro que vai fazer uma média ali de 7 a 8 km por litro isso sem ar-condicionado e se você está em uma situação igual que eu estou dirigindo aqui que eu acho que é uma situação um pouco mais parecida com o que você vai encontrar aí na maior parte das situações aí você já sofre a gente está falando de uma média aqui de 5,4 km por litro nesse trajeto que a gente está fazendo com ar-condicionado e ouso dizer para vocês que pode ser ainda pior a gente pode chegar esse mesmo carro aqui a ter consumo na faixa dos 4 km por litro com o carro cheio com ar-condicionado com vai e para e tudo mais eu esperava um consumo um pouquinho melhor aqui da Fiorino mas óbvio né não dá para esperar milagre aqui de um carro com uma concepção um pouquinho mais antiga e se também se você for comparar aqui com a Doblô com a Partner eu acho que a Fiorino provavelmente vai ser a mais econômica entre as três e chegado ao fim aqui da nossa volta com a Fiat Fiorino hora de falar os pontos positivos e negativos aqui desse furgãozinho de enorme sucesso da Fiat e falando aí sobre o primeiro ponto positivo dela óbvio eu não podia deixar de falar sobre a simplicidade e poxa simplicidade é ponto positivo cara talvez não se eu estivesse falando de um carro de passeio ou até mesmo um carro que você fosse transportar passageiro num táxi num Uber mas pensando num carro feito pro trabalho pesado pra você colocar a carga pra você ficar andando o dia inteiro com ele simplicidade é sim um ponto positivo e principalmente a simplicidade mecânica a gente tá falando de um motor muito confiável de um motor que tem manutenção muito simples a gente tá falando de um interior simples mas que pelo menos nessa unidade que a gente andou não faz barulho de acabamento a gente tá falando de um baú que não tem grandes acabamentos mas ao mesmo tempo ele já é mais do que suficiente ali pra você proteger o carro de impactos ou seja simplicidade na medida certa sem dúvida o primeiro ponto positivo partindo pro segundo ponto positivo é a suspensão por que eu coloco a suspensão aqui como positivo primeiro porque quando você tá andando com um carro vazio ou com cargas muito leves lá atrás é uma suspensão gostosa de dirigir confortável não é um carro que fica pulando igual a gente vê em outros veículos de trabalho e também positivo porque a gente tá falando de uma suspensão de fecho de mola que é uma suspensão de eixo rígido com fecho de mola que é um tipo de suspensão muito barata de fazer manutenção que não costuma dar problema e que é muito bom para altas cargas então a gente evita ali que o carro fica afundado na traseira e que possa raspar ou ter algum tipo ali de uso fora do normal da suspensão e por fim o terceiro ponto positivo aqui da Fiorino é a revenda a baixa desvalorização a gente tá falando de um carro que não só é líder da categoria como é absoluto aqui nessa categoria até pouco tempo atrás além da Fiorino a gente também tinha a Dobló na Fiat a gente tinha a Partner na Peugeot mas as duas saíram de linha e agora basicamente o que a gente tem é a Fiorino ou a Fiorino que provavelmente vai ter na Peugeot também que é o mesmo carro só que com o logo da Peugeot então não tem muito para onde você correr isso significa que a Fiorino que sempre foi um carro que desvalorizou pouco que teve uma grande procura no mercado de usados tende aí aos próximos anos continuar com esse mesmo comportamento e mesmo quando a gente pensa tipo ah vai chegar aqui a reestilização que vai fazer com que as Fiorinos antigas desvalorizem eu sinceramente acho que não porque como ela continua usando basicamente o mesmo motor a mesma plataforma quase tudo igual significa que a diferença entre as duas gerações não é grande o suficiente a ponto de fazer com que os modelos mais antigos tenham uma desvalorização maior mas óbvio que mesmo ela sendo aqui líder absoluta na categoria ela não é um veículo perfeito ela também tem ali seus pontos de melhoria e eu diria que o primeiro ponto de melhoria dela é o câmbio a gente está falando de um câmbio de cinco marchas que é suficiente aqui para andar dentro da cidade porém um câmbio muito antigo um câmbio que não tem engates tão fáceis assim um câmbio que é conhecido por arranhar muita marcha e quanto mais você vai usando o carro mais isso vai ficando perceptível a gente está falando de um câmbio que é curto que é bom que faça com que o carro fique mais esperto para você dirigir na cidade mas por outro lado um câmbio tão curto quanto a gente tem aqui faz com que em altas velocidades em uma estrada por exemplo você acaba gastando muito combustível ficando constantemente com aquele barulho incômodo no interior do carro por estar com uma rotação muito alta então o ponto aqui não é nem falar que a Fiat não sabe fazer câmbio qualquer coisa do tipo e sim que eles poderiam estar usando um câmbio melhor como por exemplo o câmbio que é utilizado nos motores mais modernos ali tanto de 3 cilindros da Fiat como também é usado nos motores 1.8 e torque e já o segundo ponto negativo aqui da Fiorino é o baú dela e não é que é um baú pequeno ou ruim mas ele tem várias características ali que não são tão interessantes então primeiro a litragem dele é muito boa a gente está falando de um baú ali de 3,1 metros cúbicos 3.100 litros mas a gente está falando de um baú grande assim por conta dessa parte aqui em cima que não é uma parte que tem um uso tão legal assim você só consegue colocar 10 litros 10 quilos ali em cima é um lugar que tem um acesso um pouquinho mais difícil se você tiver com um baú um pouco mais cheio outro ponto também que poderia ser melhor não tem nenhum tipo de porta lateral aqui o que acaba também limitando em algumas situações dificulta ali para você tirar uma carga por exemplo quando você está dentro de uma cidade ali com pouco espaço você não consegue abrir aqui no lateral você tem que ir lá para trás e também é um compartimento de carga que não é muito grande então a gente está falando ali realmente do espaço que você tem dentro mesmo da parte que você tem aqui de medidas do interior então não é muito legal você não tem um compartimento tão largo assim é um compartimento profundo mas que principalmente por conta das caixas de rodas que a gente tem aqui na lateral acabam limitando bastante o tipo de objeto que você consegue colocar ali na traseira da Fiorino que pode ser um grande problema caso o seu uso seja para objetos leves porém grandes então é isso pessoal essa foi a nossa avaliação aqui da Fiat Fiorino entre os anos 2014 e 2021 como conclusão aqui o que eu gostaria de falar primeiro de tudo o sucesso aqui da Fiorino realmente é mais do que justificado ele é um carro muito legal aqui para dentro da cidade um carro muito confiável que tem todas as qualidades que são esperadas aqui de um veículo para carga usado no dia a dia principalmente se você não for usar grandes objetos aqui no interior dele falando um pouco aí sobre outra dúvida né será que vale mais a pena pegar uma Fiorino dessa um pouquinho mais antiga ou partir ali para a reestilização para a nova geração que a Fiat lançou agora em 2022 bom teve algumas atualizações bem-vindas ali do interior infelizmente ainda não tive oportunidade de dirigir para saber se realmente teve alguma diferença perceptível aqui na dirigibilidade dela mas como um todo vou falar para vocês eu não acho que vale a pena não a semelhança entre as duas versões é muito grande e essa aqui já é mais do que competente para a proposta do carro então óbvio se você está procurando uma Fiorino zero quilômetro você vai comprar na concessionária você tem um desconto de CNPJ de alguma coisa desse tipo ok vai para a geração nova não tem porquê ir aqui para a antiga mas por outro lado se você vai pegar um carro para trabalho e que você quer ali economizar gastar menos dinheiro ter menos desvalorização pode ir com confiança aqui na geração antiga nas versões mais antigas que são carros muito bons um ponto que vale a pena ficar de olho aqui é sobre o histórico do carro né então é normal que carros de trabalho tenham um uso um pouco mais severo que tenham uma manutenção um pouco menos cuidadosa do que carros usados por pessoas físicas então vale a pena você dar uma olhada ali no detalhe do carro realmente ver se ele está com a manutenção em dia levar em um bom mecânico olhar se tem algum indício ali que você vai ter algum tipo de manutenção corretiva que você vai ter que fazer nos próximos meses então fica com isso em mente e vai na fé vai na fé a Fiorino é um carro realmente muito bom muito competente e foi uma experiência muito legal né aqui no canal a gente avaliou recentemente também a Fiat Doblô e a gente vai fazer aí nas próximas semanas também um comparativo entre Fiorino e Doblô Cargo caso vocês tenham aí essa mesma dúvida né será que vale a pena ir para uma Doblô que é um pouquinho mais cara um pouquinho mais espaçosa ou a Fiorino já atende bem então fica de olho se inscreve no canal que nas próximas semanas ele vai estar aqui e caso o vídeo já tenha saído espera mais 5 segundinhos que ele vai aparecer na sua tela um abraço a todos e até mais e aí Legenda Adriana Zanotto